É do 9, pô, mais res, mais res Tá se achando demais, então parei de seguir Depois que eu tacar piroca, não serve mais pra mim Tá se achando demais, então parei de seguir Depois que eu tacar piroca, não serve mais pra mim Gê do 9 é sem coração, agora ele tá assim O VC é sem coração, agora ele tá assim Com as famosinhas do Instagram, é sem mimimi Ele pega, taca, pique, depois para de seguir Ele pega, taca, pique, depois para de seguir Gê do 9 é sem coração, agora ele tá assim 3L é sem coração, agora ele tá assim Ele pega, taca, pique, depois para de seguir Ele pega, taca, pique, depois para de seguir Tá se achando demais, então parei de seguir Depois que eu tacar piroca, não serve mais pra mim Mais respeito por favor aí, porque esse é o Gê do 9 Gê do 9, pô Mais res, mais res, mais res, mais res Diretamente E eu, Coringa do 5 La 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 Amém.